Chico, sou eu de novo. Sexta-feira eu fui fazer revisão de mil quilômetros da minha vulca, né? E lembra que eu comentei com você que não fizeram aquela lavagem na moto de cortesia e tal, né? Aí eu fiz reclamação no serviço de assistência ao consumidor, né? E obtive resposta, diz que eles falaram que vão mandar um brinde pra mim, tudo certinho, né? E que chegaria hoje, à tarde, em Jales. Como a cidade é próxima, 150 quilômetros, chegou o brinde, né? Pelo correio, tudo, uma caixinha, tá? Chaveiro. E eu abri a caixinha lá e tinha uma barra de sabão, tá bom? Então eu achei bacana a iniciativa da Kawasaki. Tá jóia? Um beijão. Ah, ele tá brincando, velho. Porque eu não sei se ele tá falando sério, velho. É sacanagem. Deixa eu contar uma coisa pra mostrar que... Ele tá brincando, tenho certeza. É brincadeira. Mas deixa eu contar uma coisa desses negócios, dessas empresas. Como as empresas são idiotas. Não as empresas em si, mas os departamentos de marketing. Geralmente, eles são formados por pessoas estúpidas. E eu já fiz parte de departamento de marketing. Eu posso me incluir nesse bolo. Mas geralmente, as empresas, elas têm departamento de marketing formado por pessoas estúpidas, burras, que não entendem o intuito da pessoa que tá lá reclamando. Quando eles acham, ah, vai, manda qualquer bosta pra esse idiota aí, que ele tá reclamando. Vai, manda qualquer bosta aí. E eles não entendem que essa pessoa, ela, quando a empresa, ela realmente dá atenção ao seu problema, ele vai impactar positivamente. Muito positivamente. E faz até uma propaganda boca a boca positiva. E aí, tem um relato, que é verdadeiro, tá? Não é mentira não, porque eu vi. Eu fiz. Foi um cara, que é conhecido até aqui em Salvador, é músico também, mas na época a gente tava trabalhando junto na mesma rádio. E é um cara muito legal, um cara que eu gosto muito. E ele... Ele fez uma queixa do biscoito Bono. Bono. E ele chegou e fez... Mandou pra Nestlé. Pegou a nota fiscal. Foi alguma coisa que o Bono dele não tava bom. Ou faltou, ou tava com menos. Eu não lembro. E ele comprou um pacote de biscoito Bono e ele ficou muito chateado. E ele fez, valeu o direito dele de consumidor. Achei que incrível. É pra vocês verem, velho, que o departamento de marketing, ele não muda. Isso tem mais de 10 anos, tá? Isso foi em 2006. Gente, 2006. Aí ele foi... Pegou a nota fiscal. Tirou a foto com o celular. Mandou pra... Pra... Pro e-mail da Nestlé. Fez a queixa no saque lá. E mandou a nota fiscal. E disse... Olha, meu biscoito veio assim, 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 assim. Aí a Nestlé pediu o endereço dele. Respondeu. Disse... Por favor... Nos forneça o seu endereço que nós vamos lhe mandar um... Tipo um brinde pra pedir desculpas. E a gente já teve relatos de outras situações iguais. Que a empresa de alimentos também... Quando a pessoa fez uma queixa... Porque, pô... É... É... Tá certo, pô. Quando... Aqui no Brasil é raríssimo isso acontecer, tá? É raro. Uma pessoa fazer uma queixa de um produto que não veio legal, tal. E ir lá no saque e reclamar. Aí quando acontece... Quando o departamento de marketing não é formado por estúpidos... Os caras mandam um brinde com a cesta de produtos, entendeu? Isso já aconteceu bastante aqui no Brasil. Uma cesta de vários produtos da linha. Pra poder fazer exatamente isso. Agradar o cara. O cara vai falar... Pô, que legal, cara. Que legal fazer isso, né? Pô, eu reclamei. O produto veio ruim. Os caras me mandaram a cesta. Pô, que legal. Eu gostei. Vou continuar sendo cliente. E ele vai reverberar isso como eu tô reverberando aqui pra vocês. Mas aí, voltando pra Nestlé. Aí o cara foi lá, mandou... A Nestlé falou, por favor, forneça seu endereço que nós vamos mandar um brinde pra você. Como nossas sinceras desculpas, tal. Quando eu cheguei em casa, veio numa caixa. Caixa! A caixa mesmo. Chegou, ele... Pô, show de bola agora. Tô achando meio leve, né? Quando ele foi, abriu lá. Ele abriu lá no trabalho. Quando abriu... Era um biscoito bono. Um biscoito bono. Igual ao que ele comprou. Um biscoito bono. Cês entendem? Eu vou dar um exemplo agora comigo. E com uma empresa italiana, mas que tá aqui no Brasil há muitos anos. E que eu adoro. Sou cliente. Brigo pela empresa. Adoro. Nunca tive problema com esse produto. E não sou patrocinado. É a GIV do Brasil. Isso não é uma propaganda. Ok? Não é. Eu já falei várias vezes. Durante todos os anos que eu tenho aqui nesse canal, eu sempre elogiei a GIV. Porque além dos caras... E juro, gente. Não é propaganda. Eu não tô ganhando um centavo. Mas é porque a empresa que é boa, que tem um bom departamento de marketing. E eles sempre tiveram. E quando o produto é bom, a empresa se garante. Eles não precisam contar moeda. É uma empresa que provavelmente o dono não conta moeda. E as pessoas que estão lá trabalhando, elas são orientadas a isso. E aí eu sou cliente GIV há 15 anos, eu acho. Ou um pouco, talvez... Ainda quando eles não tinham fábrica. Eu não sei se eles tinham fábrica há 15 anos atrás. Mas eu sou cliente há mais de 15 anos. Mais de 15 anos, com certeza, da GIV. E aí eu comprei um baú. Baú... Não lembro qual foi o modelo 45. Não lembro qual foi. Isso tem... Gente, isso tem muitos... Isso deve ter uns 15 anos. Ou 12 anos. Tem mais de uma década, tá? Esse relato que eu vou dar pra vocês. E eu já falei isso em outros vídeos. Eu comprei um baú. E aí quando eu parei a moto... Eu tirava o baú da moto, né? Eu não deixava o baú na moto. E era o cajivão, tá? Era o cajivão. Quando eu rodava de cajivão pra cima e pra baixo. E aí eu tirava o baú. Eu não deixava o baú na moto. Tirava, deixava em casa. E aí fui rodar de cajivão. Parei em algum lugar. Parei na rua. O cajivão. E aí veio uma alma cebosa. E tirou... Roubou aquela borracha que dá sustentação ao baú. Na base do baú tem quatro borrachas. E essa base... Essas borrachinhas... Elas dão sustentação ao baú. Evitam a trepidação. O contato com o plástico. Então evita ruído. Trepidação. Tal. E aí veio a alma cebosa. O desgraçado. Ele roubou... Um. Um só. Não falou nem dois. Ele roubou um. Um só. E aí o cara, velho... Que desgraçado. Roubou um só, velho. Roubou mesmo. O cara falou... Tirou. E aí eu fiquei com o baú torto. Fazendo barulho e tal. Eu liguei para um monte de lugar. Porque eu queria comprar só uma borrachinha. Da Jive. Uma. Não vende, tá, galera? Não vende. Não vende. Eu acho que... Na época não vendia. Eu acho que hoje já vende. No mercado livre eu acho que você consegue vender. Consegue. Consegue comprar. Mas na época não tinha. Não vendia. O mercado livre não era assim como hoje, né? Que você consegue comprar tudo. E eu acho que vende sim. Hoje já vende as borrachas. Mas na época eu não tinha. E aí eu... Cara, eu vou fazer o quê? Preciso... Eu não vou fazer gambiarra. Eu mandei um e-mail para a Jive Brasil. Mandei. Relatei. Tudo. Pedi. Eu queria comprar a borracha. Eu disse, ó. Quero comprar a borracha. Vocês me vendem? Aí o responsável daqui da região Nordeste. Ele entrou em contato comigo. Olha que legal, velho. O cara entrou em contato por e-mail. Provavelmente a Jive Brasil. Olha que espetacular, galera. A Jive Brasil encaminhou para o representante comercial da região Nordeste. E esse cara, que eu tenho um e-mail guardado até hoje, tá? Eu não vou lembrar aqui agora. Eu não vou conseguir acessar rápido. Mas eu tenho esse e-mail guardado até hoje. E ele me respondeu, esse representante comercial da região. Encaminhado pela Jive Brasil. Ele recebeu. E ele me respondeu. Francisco, me dê seu endereço que eu vou te mandar as borrachas. E eu respondi, não, mas eu quero comprar. Ele, não, não. Eu vou te mandar. Eu, tá bom. Meu endereço é tal. Cara, quando eu recebi... Aí ele me mandou. Eu tenho até hoje. Ele me mandou um saco de borracha, velho. Um saco. Devia ter umas 10 ou 20. Saco, bicho. Cheio de borracha. Das que eu perdi. Olha que legal. Eu não paguei nem um centavo. Até hoje eu tenho essas borrachas guardadas. Até hoje. Tá bem guardada num zip. E tá lá, velho. Então, assim, e eu nunca deixei de comprar baú Jive. Vou comprar, inclusive, agora um baú Jive pra minha scooter elétrica. Pra EV1 Sport. Eu vou comprar um 45 litros. Porque eu sei que é bom. É caro. 500 pau um baú desse. Mas eu vou comprar. Tem outras marcas. Eu não saio da marca. Eu fico lá na marca. Porque eu sei que é bom. E eu sei que se der BO, eu vou lá no saco da Jive. E mando pra eles. E eles vão me responder. Olha que interessante isso. Então, eu tô dando dois relatos pra vocês de coisas que acontecem. Por exemplo, Leandro Caravieri, ele foi fazer agora a revisão numa concessionária. Que ele comprou uma moto de mais de 40 mil reais. E os caras não sequer lavaram a moto do cara. Sequer lavaram. E hoje você faz revisão em qualquer lugar. Carro e tal. Os caras entregam a moto lavada. É o mínimo que pode fazer, cara. Você vai pagar uma revisão de não sei quantos mil reais. Mil reais não. Mas 400 reais, 500 reais ou 200 reais. Não importa. Pô, entrega a moto do cliente lavada, cara. Pra fazer uma boa apresentação. Os caras nem estão preocupados. Quer dizer que na hora de vender, venha pra cá e tal. E na hora de ter o pós-venda, os caras são incapazes de lavar a moto. Parece bobagem. Mas você que tá me assistindo, faça o pacote. Faça a questão de um pacote de biscoito. Faça a questão de uma lavagem. Faça a questão de uma borrachinha. As empresas, elas estão aqui pra nos servir. E não o inverso, entendeu? Elas tem que nos servir. Elas é que tem que atender as nossas expectativas e não o inverso. A empresa que não se ajusta, ela vaza. A que não se adequa, a que não tem o melhor produto, ela se ferra. E quem é que define isso? A gente. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.